E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Gleice Monjardim No vídeo de hoje vocês irão nos acompanhar num passeio lá em Raposo Tem um vídeo aqui pra trás e nós fomos lá no sítio Raposo Aí nós recebemos um encarte mostrando como que é a programação lá no centro de Raposo mesmo E aí agora eu vou levar vocês lá pra gente ver, pra conhecer, ver o que tem pra comer, o que tem pra fazer Já sei que Raposo é um centro de referência de pijama, né? Então nós vamos lá conferir se é isso mesmo, bora! Nós estamos aqui na Lagoa da Gávea Não fizemos ainda um vídeo daqui de Muriaé, mas a gente vai fazer brevemente, tá? A gente tá saindo daqui da Lagoa da Gávea, ó E aí a gente vai lá agora pra Raposo, bora! Oi, pessoal! Onde você tá? Eu vou papar agora, né? Eu tô no restaurante, ó Eu vou papar, minha cadeirinha já tá aqui, né? É? Fala aí pro pessoal que você tá no restaurante Então dá tchau, então! Dá tchau! Concentradíssimo aqui, gente, ó! Nós paramos aqui num restaurante que é dentro de um hotel Quando eu sair eu vou olhar o nome certinho e vou falar com vocês Tudo comportado, tá? Tudo comportado, só que o negócio dele é o quê? É gritar papai, tá? Esse é o meu prato, bem grande Aqui eu trouxe panquequinhas de Isaac E o copinho dele com água Você não para de gritar papai, não, menino? Você não para de gritar papai, não Não pode gritar Olha o menino fazendo aí que passa a vergonha O pai dele foi lá tirar a comida e ele tá aqui gritando Agora eu vou tentar dar a comida pra ele Um brinde Tudo dele, ele quer brindar E o prato, tá bom? Parece que tá boa a comida? Eu pus só pra experimentar, entendeu? Daqui a pouco eu vou lá e pego o que eu mais gostei Então tá de leve aqui, bem recheado Tá de leve Vamos ver o tamanho do prato, olha isso Então tá, né? Ó, nós almoçamos nesse Rappi, tá vendo? É nesse hotel aqui E aí aqui dentro Aí tá aqui, ó Tá uma plaquinha ali, tá escrito self-service R$54,00 Com balança Aí foi nesse lugar que nós almoçamos Agora, ó Aqui, deixa eu já mostrar pra vocês Que tem o quê? Uma feirinha Que tem várias barraquinhas, tá? E agora a gente vai ver por onde que nós vamos começar, né? E aqui, essa feirinha, ó Ela já fica aqui nessa pracinha Eu vou procurar saber o nome Tem um pula-pula ali, ó As crianças, tá vendo? E olha o dia como que tá lindo, gente Nós vamos lá no carro Que deixamos ele estacionado Numa área que Não pode, né? Ó, desse lado aqui Da cidade Deixa eu mostrar pra vocês Essa parte aqui Que divide esse lado da rua Com esse E aí, ó É bem largo É quase uma mini pracinha gigante, sabe? Muito interessante Que eles estão aqui esperando Estão me esperando? Sim, pra tomar um sorvete Acharam aí a sorveteria? Achamos Porque tá calor, hein? Bastante Nossa, Deus E aí, tá tudo bem? Acho que tá tudo bem, gente Então vamos lá Paramos aqui, ó Nesse açaí Pra poder comprar Ele é perto da igreja Da igreja Ali atrás Eu vou mostrar a igreja pra vocês Lembrando que a igreja Ela se chama Santo Antônio Que é o padroeiro aqui do distrito E, gente Era povoado E aí, olha só que interessante, né? Se tornou distrito Aqui em Raposo Em 24 de maio de 1990 Legal, né? Porque 24 de maio É aniversário de Isaac Aí 24 de maio de 1990 Que se tornou distrito Que aí distrito já é Um centro com mais referência Pra uma cidade Vamos dizer assim Lá na frente Depois eu vou mostrar a igreja Pra vocês, tá? Aí, ó Na entradinha aqui, ó A gente fica do lado da igreja A gente já vai lá na frente Fica essa pontezinha Olha que bonita Aí fica essa pontezinha Tá vendo? E aqui, gente É bem quente, tá? Muito quente Eu acho que o outro Eu tô gostando Já passei bastante protetor solar E vou embora Saindo dali da fontezinha Aí você vem pra cá E aqui a igreja Ó, aqui é a pracinha Que a gente tava O carro tá estacionado Aqui nessa rua Desse lado aqui, ó Tem várias barraquinhas E essa é a igreja Santo Antônio Que é o padroeiro aqui do distrito Bacana, né? Dá pra tirar umas fotos Bem bonitas aqui Aí, saindo aqui Dessa parte da igreja Vocês viram, né? Pra cá a gente ainda vai visitar Os pontos de água, né? E pra cá Tem essa Essa fontezinha E ali na frente Porque foi como eu expliquei Essa divisão aqui Das ruas Né? Uma rua vai E uma rua volta É como se fosse Uma grande pracinha E aí é ali que jantar Pra poder pegar O nosso sorvete Porque tá muito calor Muito calor Aqui tem até Umas setinhas Tá vendo? Matriz de Santo Antônio Vem falando tudinho Pra qual lado Fica cada coisa Tá vendo? Aí desse lado de cá Tem É Posto, água Hotel Tá vendo? Aí agora vamos tomar Um açaizinho De leve Porque tá quente Epa! Cuidado Saímos daqui Ó Aqui entra pra rua De mais barraquinhas Agora vamos lá Pra fonte da soledade Aqui tá a pracinha Ó Igreja tá ali Pracinha aqui Que lá atrás Ficam as barraquinhas Da feirinha Aí aqui ó A gente já chega Na fonte E aí gente Essa aqui é da Soledade Termal Tá vendo? A gente vai entrar Aqui agora Pra conhecer Como é que é Aí gente Tem essa entradinha Você paga 5 reais por pessoa Hoje 2023 Né? Do lado de cá Que bonito E Muito verde Bem arborizado Né amor? Uhum Eu tô olhando ali Que tem piscina Tem que Você pode entrar Num negócio ali Eu não sei o que que é Será que a gente pode entrar? Ah piscina Só se for uma piscina Pra Isaac Vamos lá ver Se tem piscina Pra Isaac Deve ter Tem um lava-pés O rapaz falou E aqui Já foi considerada A água O que? Ah lá Vai lá Olha Olha Tem mesmo Piscina Tá escrito ali Ah É a área de banho Olha Lá atrás E ele já dá O que? Uns copinhos Gente Que é pra você Beber a água Né? Aqui deve ser Os lava-pés Ó Você não lava-pés não Amor? Ah Eu vim de tênis Ó Eu não me arrependo De ter vindo de tênis Não Isaac Vamos tirar Vamos colocar ele ali Vamos Vamos lá A gente tem que vir Tem que fazer as coisas direito Tá escrito Isso a gente vai fazer Né não? Já que não Vamos ver se ele tá gostando Dessa experiência E aí filho? Acho que tá gostando Isaac Gostou? Vou filmar pra vocês assim Ah Mas também Com o calor Que tá fazendo A água é com ele mesmo Ó Aí traz a criança já Ó Preparada Pra se divertir Tá? A criança não paga Mas é que vai se divertir Aham Ó Ih Arrumamos um problema Rapaz Misericórdia Não quer sair dele não Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ou deu muito bom Por isso que ele não quer sair A gente tem que ir mais partes Filho Ah Meu Deus Agora que são elas A gente tá aqui Nessa outra parte Aí eles falam Todo dia Composição química Ó Massa Ué Achei que era água Tem composição química Nesse negócio Vamos beber Vamos beber Vamos beber Tá bolado com a gente Um pouquinho Um pouquinho de água Aqui ó Quer? Vem filho Bebe Bebe Só um pouquinho Olha que água deliciosa Olha Vamos encher sua garrafinha Falou pra não encher Mas eu diz Isaac pode É um copo A dele é um copo Hum que água gostosa Gente Gostou? Acho que ele tá gostando É gente A água é boa Tá Vocês tem que vir A água é gostosa Minha filha É É Fala pessoal Se a água é boa A água é boa pessoal Fala aí É boa Isaac gostou Tá tomando Não queria sair dali ó Então a água é boa Ó Do lado aqui do lava pés Tá vendo? Aí tem essa outra fonte A que a gente estava É aquela de lá Tá vendo? Aí ele já tirou umas fotinhas aqui Aí voltamos Que a gente tá assim Tá perambulando Tá vendo? Aí tem essa outra aqui Tá vendo? Aí tem esse espaçozinho Vamos lá Porque Isaac Tá amando Olha lá Tem tudo de paz Ali ó Indicações Como é que você faz Aí ó Indicações Alergias Tratamentos Metabolismo Bastante coisa E aqui é tudo bem verdinho Sabe? Tá doido E ó Tá doido Ó Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Ele tá querendo uma piscina Eu vou piscinar dentro Eu achei que é Isaac Tá querendo piscina Claro Olha lá Uma piscina uma hora dessa O menino iria Meu Deus Um calor desse Vamos ver o que ele quer Que é água Ó Ó Dica aí galera Além de protetor solar Amor Qual a dica que você dá pro pessoal? Vim de chinelo Ou trazer um chinelo no carro Pra fazer o passeio de chinelo E depois você coloca o tênis Tá muito quente É Aí como tem um lava-pés Ele gostou Sabe gente? Não é bom não Deixa eu ver Tem que tomar a cura É igual remédio Nem Isaac Dá um pouquinho pra Isaac Isaac quer É igual remédio Tadinho Essa é meio braba Nossa Você é das boas Me dá um metro de cachaça Tem que ter um gosto exótico Só um pouquinho Eu não gostei Que é essa Mas não Gente A daqui Se cura alguma coisa Eu não sei Mas a boa Se cura De lá até agora Eu vou lá tomar a outra Pra tirar o gosto dessa Que pecado Ai Saindo aqui Tá Dessa que a gente tá Agora bora descer Aqui Agora gente O carrinho Além dele servir Pra carregar Isaac Ele serve como ponto de tralha Ó Vou descer aqui E tudo tem aí Cheirinho Tá vendo? Tudo bem Tratamento de bipolaridade Diurética Tratamento de anemia Eu vou colocar tudo aí Qualquer coisa Sem pausa Tá falando Tem que tomar em dose Se quiser dar uma Viva a vida Se tomar Viva Inulação Porra Como você faz Não sei É um pouco Tá vendo? Bem interessante Vai experimentar Vamos Eu vou experimentar Estou doitão Você é muito vista Gente Quem dá conta Desses dias? Vamos ver Amor Você vai ter que experimentar Pelo menos um pouquinho Tem certeza? Uhum Sabe qual Sabe o que Água tem chiro Se já tem chiro Você pode correr Sabe o que está aparecendo? Tem um vídeo aqui no canal Lá de bichinhos Que eu vou experimentando Um monte de cachaça A gente vai deixar linkado Aí pra vocês assistirem Volta a assistir E você vê Se não está igualzinho Só que esse é água E aí? É Essa é um pouco melhor Essa está melhor Vamos ver Vamos ver Vai filho Experimenta É Viu? É gasosa Ela é um pouco adocicada Gostou Gostou Quer outra? Agora é você Vamos ver Sou eu agora Não gosto de água É gasosa Agora você Pra que serve Esse banquinho Está muito doidinho Não é? Ela gostou tanto Que ela foi tomar de novo Tá vendo? A anterior A gente nem tomou de novo Né Vi? Você gostou Não gostou? Exato Eu gostei Falou Tu doidão Tu doidão É Fala Tu doidão Não Não gostei Você quer? Não Obrigado Vamos procurar o outro Vamos Saindo daqui Agora a gente chegou Nessa aqui Vamos 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 Manda beijo pra ele. Manda beijo. Vamos ver que está quente. Manda beijo. Você está agregando? Você gostou? Gostou da imagem. Manda beijo. Manda beijo. Aqui é um santuário. Como se vão mudar para oração. As musiquinhas. Aqui não é a área de água. É outro tipo de água. Simbora? Gostou. Imagem, né? Então ele gosta. Você gostou de Jesus? Meu filho. Que lindo. Gente, a entrada é aqui. Aí tem esse espaçozinho. Tem vários banquinhos. Então dá para passar uma tarde bem gostosa aqui. Mais banquinhos. A gente estava aqui. Está vendo? Então assim, tem bastante espaço para tirar foto. Bastante verde, bem arborizado. Dá para brincar bastante com seus filhos. Olha esses dois. E aí, vocês dois? O que vocês estão afrontando? A gente está sobrevoando o parque. Ah, é? Ah, dá para sobrevoar o parque também, tá gente? Já estamos saindo aqui do Parque da Soledade. Agora a gente vai andar. Olha só como está o sol. A gente vai lá no Raposo. Águas de Raposo, se eu não me engano. Quando chegar lá eu vou falar direitinho o nome. Esse daqui, o da Soledade, ele é de 1918. O rapaz falou, tá? O outro é de 1911. Foi o primeiro aqui da cidade. Água mineral Raposo. Que foi fundada pelo senhor Antônio Raposo de Medeiros. Essa daqui é mais antiga. Do que a outra. Acho que está fechado. Sério? Não creio. Deixa eu ver aqui e falo com vocês. Acho que está funcionando sim. Tem gente ali dentro. Gente, olha essa casa. Meu Deus. Amor, e a casa? Será que está à venda? Será que está à venda? A entrada é aqui, gente. É bem no final aqui. Amor, você não vai poder entrar. Por quê? Porque está escrito que é proibida a entrada de animais. E você é uma gata. Ah, está vendo, gente? Você é esperto, viu? Olha, eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta para o Isaac. Aonde? Por que você não dá a volta? Porque eu paguei para visitar o parque. Então eu vou usar o fluido de tudo que eu tenho direito. Olha, vamos ver. E aí, como foi? Muito verde, natureza. Excelente passeio. Esse povo é do zoeiro, meu Deus. Quem dá conta? Saindo dessa parte. Aí a gente fica aqui já em uma fonte, tá vendo? Esse daqui é bem pequeno. O Isaac vai querer nadar aqui, né? Essa tem até cadeira para você relaxar aqui. Filho, a cara de Isaac. Tipo, vou querer. Essa aqui não é para você nadar, não. Essa aqui é só para viver. Eles acham que é para nadar, tá? Olha, mas aqui é bem menor. Esse, tá vendo? Está de boa. Olha. Mas assim, olha o tanto de África. É. Essa é de fim, hein? Acho que só tem essa, né, amor? Tem que ir do outro lado, você viu? É, vamos ver. Olha. E aí, olha esse aqui. Gostou? Brrrr. 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 Ai, ai. Brrrr. Brrrr, brrrr. 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 só tem essas duas e deixa eu mostrar aqui ó como que é a fontezinha, tá? Olha lá, é assim. E Amon, pra entrar, quanto? 3 reais por pessoas, crianças não pagam, logo não paguei e o cheiro é diferente da água, tem um cheiro de ferrugem, tanto lá da outra quanto aqui. Mas tem que beber. Isaac quer ir a mais, ó. Vão beber. Vão experimentar pra ver. Gostoso? Meu amor, olha só, gente. Calma o filho. Ah, quer sol? Deixa eu lavar o pé. Deixa eu lavar o pé. Aí você vai se chupando, deixa eu lavar o pé. E aí, amor, o que você achou da água? Aprova a hora? Tá lá, amor? Vamos ver se Isaac vai gostar. Vai. 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 É igual aquela de lá, que a gente não gostou. É. Então, quero não. Vocês querem? Uh-uh. Então, não vai. Olha, ele tá assim, porque sono, nós já trocamos a fralda dele, eu dei panqueca pra ele comer. E ou ele tá com sono ou ele tá querendo um... Ele quer ir pra água. Ele quer ir pra água porque você não quer uma piscina. Eu acho que é a piscina. O que o menino tá querendo? Passa a mão no rosto. Passou. Você acha que ele não tá por dentro do que que é rosto? Isso. Dá um banho nele aí. Aí você toma um também. Ah, é, mas o dia dele é da boa, ele não. A pele não pegou nada. Pronto? Já tá bom, amor. Era brincadeira. A mão sai daí, amor. A mão tira esse menino, ele tá moedando todo, amor. Amor. Ó, então, aqui tem a água boa e lá tem a água que Isaac não queria sair, que é uma água... Ele falou os benefícios, por isso que é importante vir aqui, né? Eu não vou falar todos, porque é importante a pessoa fazer o passeio, mas a água mais gostosa tá aqui. Mas tem como ir lá também pra fazer as inalações e experimentar, né? Porque cada paladar é diferente. E o outro tá que chora. Não quer sair, não queria sair da água de jeito nenhum. Ah, e tem um trenzinho também, ó. Que passa. Acho que Isaac tá gostando do trenzinho. Olha lá. Olha o que o passeio aí pras crianças, ó. Aqui tá falando que é espaço raposo, festas e eventos. Caracoles, será que isso tudo aqui é um cerimonial, gente? Vou procurar me informar aqui e já falo pra vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. A piscina. Ah, uma coisa. Os hotéis daqui são vários. Olha só. São vários hotéis. E tipo assim, os hotéis são muito equipados, bonitos. É diferenciado os hotéis daqui, tá? Olha só. Um espaçozinho recuado. Ó, a rua tá aqui. E é um espaço recuado, tá vendo? Mas assim, é bem estilo pracinha, né amor? Ah, meu Deus do céu. Amor, eu acho que alguém já tá começando a ficar com sono, hein? Já curtiu tudo que tinha que curtir. Ah, não é eu que você tava falando, não. Ah, você, né amor? Tá certo. Não, era Isaac que eu tava falando. Ele tá cantando, ó. Vamos ver. Canta, filho. Vai. Não. Tá com sono. Ó, e tá voltando presinho. Gente, vamos lá. O que que acontece? Nós já estamos nos preparando pra ir embora. Nós viemos aqui num sábado. A feirinha, ela acontece. Sábado e domingo. Durante a semana, não tem nada na cidade, pelo que me informaram. Então, no sábado, vai até mais tarde. Três, quatro horas a feirinha, tá? E no domingo, até meio dia. Que é o que o pessoal falou. O que que acontece? Raposo, tem uma festa que acontece aqui, que é a festa do carro do boi. É uma festa muito famosa no Rio de Janeiro. Festa religiosa é a maior que tem, que é a festa do boi, que ocorre sempre no último domingo de maio. Então, se você também quiser vir, assim, pra conhecer a cidade no ápice do movimento, é em maio. Porque, como eu falei com vocês, né? Foi, passou de povoado para distrito 24 de maio, dia de aniversário de Isaac. Só que de 1990. E aí, o que que acontece? Sempre em junho, aí não tem uma data certa, vai depender das empresas, né? Sempre em junho, tem também a festa de carros. Não é uma festa, é um evento que reúne carros antigos, entendeu? Também muito famoso aqui na região, muito conhecido. Eu recomendo vocês virem nessa época. Dezembro, mais ou menos antes do Natal, o pessoal também falou que movimenta demais aqui o comércio. Que são as compras para o fim de ano, né? Também recomendo vocês virem, tá? E passeios sábados e domingos. Ó, os hotéis aqui, gente, tem um que parece que tá com 270 pessoas. De tão lotado que tá. E vem carros e carros pra cá, pra poder ir nas lojas, pra poder comprar pijama, pra poder revender. Então, assim, é realmente lota a cidade no final de semana, tá? Hoje eu falei com vocês que esse carrinho é uma mão na roda. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês desse padricípulo, que quem tem criança é muito útil. Ó, o Isaac não está aqui, mas, ó, tá lá com o pai, lá na frente. Mas agora serve pra carregar esse tanto de tralha, sem ficar carregando peso. Gente, vocês viram aí o nosso dia pra vir pra Raposo. Então, se prepara pra protetor solar, né? É repelente, muito repelente, ó, principalmente aqui no pequeno. Você deu a dica chinelo. É meu chinelo! Chinelo. E o que que tem pra fazer? Vocês viram? São duas fontes, a da Soledade e a lá de Raposo. Uma custa cinco e a outra custa três. A de cinco nós achamos que tem bem mais coisa, né? É. Aqui dentro da cidade, porque na saída tem mais duas. Que não fomos e nem vai dar pra ir. E aí, tem a pracinha, que nós mostramos bastante pra vocês. Tem a igreja, as barraquinhas, já falei, vou repetir. Final de semana, tá? A partir de sete, oito horas da manhã. Aí, até umas três, quatro horas da tarde no sábado e no domingo até meio-dia. Certo? Acabou, né? Tudo certo. Quem quiser vir, ó, pra Raposo, é... Ah, e outra coisa. Ah, que faz calor. Faz. Não faz? Igual Muriavé, tá? Nossa, muito quente. Eu achei bem quente hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra poder ficar por dentro de tudo. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?